E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês aqui como fazer um flyer de festa utilizando o CorelDRAW. Na verdade eu já fiz esse flyer e eu vou dar uma melhorada nele. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, aqui no CorelDRAW eu vou clicar aqui em personalizado e novo documento. Eu vou colocar de centímetros e vou colocar pixels. E aqui eu vou colocar largura 1080 por altura 1350. Vou deixar aqui no modo RGB, tá bom? E vou dar um OK. Esse é o tamanho padrão do Instagram. Então vou apertar, caso você abra dessa forma, você aperta Shift e F4. Temos aqui. E agora vamos começar a nossa manipulação. Eu vou abrir a imagem original pra vocês verem a diferença aqui, tá? Então aqui em importar. Já separei ela aqui e vou clicar aqui em importar. Vou abrir ela aqui do lado. Olha só. Essa daqui foi o primeiro flyer eu acho que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. É bem simples. Um espreito simples. Aqui eu fiz no Photoshop. Então olha só. Agora eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar aqui do lado, vou aqui na ferramenta retângulo e vou dar dois cliques rápidos nele. Ele vai criar aqui um retângulo do tamanho do documento. Esse retângulo eu vou pintar de uma cor verde. Pode ser uma cor verde escuro. Pegando aqui a ferramenta seleção, vou clicar aqui fora. Vou clicar com o botão dentro do mouse, importar e vou pegar aqui as imagens. Primeiramente vamos trabalhar o plano de fundo. Então vou pegar aqui o plano de fundo, vou clicar aqui em abrir. Esse aqui é de um palcão, tá bom? Então vou clicar, segurar o clique e arrastar. Abrindo aqui, vou colocar mais ou menos aqui. Vou aumentar ele sempre nas extremidades pra que ele não perca a proporção. Feito isso, vou pegar a ferramenta transparência e vou aplicar uma transparência nele aqui, ó. Vou segurar o shift do meu teclado e vou clicar e arrastar pra que ele sempre crie na linha reta. Então vou puxar esse branco mais pra baixo e o preto também, sempre segurando o shift. Vai ficar dessa forma. Feito isso, podemos pegar a ferramenta seleção, clicar aqui fora e vou colocar ele dentro desse retângulo. Vou clicar nele, vou aqui em objeto, power clip, colocar dentro do recipiente e vou clicar aqui, ó. Nesse quadrado verde que temos aqui. Bom galera, agora eu vou clicar no ponto aí do mouse importar e vou pegar a imagem desse capto aqui, ó. Vou clicar aqui em importar e vou abrir ele aqui do lado. Colocar ele mais ou menos aqui e vou clicar no x do centro dele pra que ele tenha essas alças de rotação. Eu vou girar ele um pouquinho pro lado direito. Olha só, clica nessas setinhas curvas, tá bom? Então você pode clicar e girar aqui, ó. Pra voltar ao original, clica fora, clica nele novamente. Vou só aumentar ele um pouco mais aqui. Vou deixar ele passando aqui. Não tem problema que daqui a pouco a gente vai manipular isso aqui, ó. Com ele selecionado, vamos duplicar apertando a tecla mais ou ctrl c, ctrl v. E com ele selecionado aqui em cima, vamos colocar ele em espelhar horizontalmente. Ele vai virar pro outro lado. Esse aqui eu vou clicar nele e arrastar aqui pro lado. Colocando aqui, ó. Mais ou menos aqui. Bom? Feito isso, vou selecionar o shift do meu teclado. Tá selecionado um, vou clicar no outro. Olha só. Criou o shift, cliquei no outro, na outra imagem. Vamos agora apertar ctrl g pra agrupar eles. E com eles selecionados ainda, vamos na ferramenta cortar. Nessa ferramenta cortar, eu vou clicar uma vez. Se as imagens estão selecionadas, eu vou fazer um crop aqui, ó. Cliquei no nome menor, segurei o clique, arrastei até aqui, ó. Eu sei que não tem mais imagem aqui. Então, olha só. Selecionamos aqui e vou dar um enter. Ele vai cropar, ele cortou aqui, ó. Pega, você pode também colocar import clip, né? Mas eu queria mostrar pra vocês como faz esse efeito aqui. Pegando a ferramenta seleção, vou clicar fora. Agora eu vou clicar aqui no botão direito do mouse e vou importar novamente e vou pegar a imagem dessa modelo. Vou clicar aqui em importar e vou abrir ela aqui, ó. Cliquei, segura, clica e arrastei pra que ela abra aqui no documento. Vou colocar ela nessa posição, posso aumentar ela um pouquinho mais aqui. Vou dar um zoom com a bolinha do mouse, dar a gente pra cima e vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Pra que ela fique rente com a imagem. Com ela selecionada, eu vou pegar a ferramenta transparência e vou aplicar de baixo pra cima. Desculpa, de cima pra baixo. Segurando o shift, vou clicar e arrastar pra baixo. Pra ficar essa transparência, eu posso puxar esse preto mais pra dentro aqui, pra deixar bem suado essa parte. Pegando a ferramenta seleção, temos aqui mais um efeito. Agora eu vou clicar no botão direito do mouse, importar e vou pegar a imagem dessa tequila aqui, ó. Vou clicar aqui em importar e vou abrir ela aqui também. Quero colocar mais ou menos aqui. Só que se eu colocar do jeito que tá aqui, olha só o que é que acontece. Aqui tá parecendo que a imagem tá flutuando. E vamos aplicar um efeito de sombra aqui, ó. Vou pegar a ferramenta elipse. Pegando a ferramenta elipse, vou dar um zoom e vou criar uma elipse aqui, ó. Cliquei e arrastei. Vou pintar essa elipse de preto. Vou tirar o traçado dela, clicando no botão direito do mouse, no xzinho aqui, na paleta de cores. Pegando a ferramenta seleção, eu vou aqui em bitmap, converter em bitmap. Aqui eu vou deixar cores RGB 24 bits e vou dar um ok. Agora eu venho em efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana. Se o seu core draw for a versão mais antiga, você vai em bitmap, desfocar e desfocagem gaussiana, tá bom? Então, olha só. Efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar onde a socagem tá muito forte, então eu vou puxar esse traçinho um pouco mais pra perto aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou dar um ok. Com ele selecionado, eu vou clicar no botão direito do mouse em cima dele. Ordenar, na frente de... E vou clicar na modelo aqui, ó. Pode ser aqui no cantinho da mão dela aqui mesmo. Pra ficar aqui embaixo. Aqui eu posso regular, isso aqui clicando e arrastando um pouquinho mais pra cá, só pra dar uma profundidade um pouco mais suave. E olha só a diferença que deu aqui com essa sombra, tá vendo? Bom, feito isso, vamos clicar no botão direito do mouse, importar e vou pegar a imagem desse copo, que é a dose de tequila. Vou clicar aqui em importar e vou clicar e arrastar ele aqui, ó. Só pra colocar aqui no cantinho. Vou aumentar um pouco mais, só pra dar ênfase. E você vai fazer o mesmo efeito da sombra aqui, ó. Pegando a ferramenta elipse. Vamos lá. Clicar e arrastar pra ter uma elipse aqui no tamanho. Citar de preto, tirar o traçado. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Efeito. Desfoca... Desfocagem gaussinha. Deixar aqui a mesma proporção, vou dar um ok. E agora, com a ferramenta seleção, ele tá selecionado. Eu vou apertar... Ah... O botão direito. Clicar, ordenar, na frente de... E clicar aqui. Clicar pra baixo aqui. Pronto. Temos esse tipo de efeito aqui. Agora, o que a gente pode fazer mais aqui? Vamos dar umas luzes aqui nesse flyer. Então, vou clicar com o botão direito no mouse. Importar. Vou pegar aqui essa imagem dessa luz aqui, ó. Vou clicar aqui em importar. E vou abrir ela aqui, ó. No key, arrastei pra que ela abra até aqui no cantinho. Com ela selecionada, vamos agora em transparência. De normal, vou clicar na setinha e vou escolher tela. E olha só. Temos esse efeito aqui. Segundo a ferramenta seleção, vamos duplicar ela apertando a tecla mais ou ctrl c, ctrl v. Ela vai estar selecionada. E vamos aqui na opção espelhar verticalmente. Aqui ela fica do outro lado. E depois, agora, vamos colocar em espelhar horizontalmente. Com ela selecionada, vou clicar e arrastar um pouco pra baixo. Deixa o clique pressionado. Deixa o ctrl pressionado e arrasta aqui, ó. Pra que ele não saia na mesma proporção. Temos esse efeito aqui. E agora, você pode colocar os textos que você quiser. Você já tem o plano de fundo pronto. Tá bom? Então, vamos lá começar a fazer o nosso efeito. Vamos pegar aqui a ferramenta textos e vou colocar aqui esse batidão muito nervoso. Vou digitar aqui batidão muito nervoso. Batidão. Vou colocar aqui, em vez de batidão, vou colocar aqui som. Pegando aqui a ferramenta seleção. Vou colocar aqui numa letra mais larga. Então, eu tenho aqui nas predefinições de texto. E vou escolher aqui essa Bebas Newey. Melhor. Bebas Newey. Ela é com caixa alta. Eu uso muito nos meus trabalhos. Vou colocar aqui no canto. Aqui em cima. Como ela tá preta, eu vou colocar na cor branca. Só pra gente ver como vai ficar. Olha só. Não tá muito legal porque o plano de fundo aqui tem esse efeito aqui. Eu posso clicar nele e arrastar um pouco aqui pro lado. Colocar mais ou menos aqui no cantinho. Posso aumentar ele agora nas extremidades pra que ele cubra aqui. Ele tá passando aqui do lado. Olha só. Vou clicar aqui. Ele tem esses tracinhos aqui. O que é que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta Forma. Vou clicar e arrastar pra seleção esses dois pontos. Vou arrastar esses pontos aqui pra dentro. Vou clicar e arrastar aqui. E arrastar aqui. Pronto. A gente precisa colocar todos os elementos dentro desse documento. Porque senão na hora de salvar, a imagem fica com a borda branca. Então, olha só. Pegando aqui a ferramenta Seleção. Clicar aqui fora. Temos isso aqui. Esse nome, eu tô achando muito grande. Então, eu vou só diminuir ele. Se eu lê no Shift. Na extremidade. Vai diminuir na proporção. Colocando aqui. Agora, vamos colocar esse texto. Vamos tentar colocar esse texto aqui. Night Tequila. Então, eu vou pegar a ferramenta Texto. Vou clicar aqui. Digitar aqui Night. Pegando a ferramenta Seleção. Vou nas pré-definições de texto. E vou escolher uma fonte mais estilizada. Essa aqui, ó. Eu vou colocar ela um pouco maior. Colocando mais ou menos aqui. Eu vou pintar ela de vermelho. E vou tentar manipular ela mais ou menos nisso aqui. Pra gente não perder o foco do Flyer. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Com ele selecionado. Vou pintar ele de amarelo. Tá bom? Pintei de amarelo. Vou pegar aqui a ferramenta Sombreamento. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Durante alguns segundos. E vou escolher aqui a ferramenta Contorno. Nessa ferramenta Contorno. Vou fazer o seguinte. Vou clicar no texto. E arrastar aqui pra fora. Pra criar um contorno externo. Ele tá branco. Porque o meu tá configurado pra branco. Então, o que é que eu faço? Com ele selecionado. Aqui em cima temos o balde de tinta. Vou clicar na setinha. E vou escolher aqui a cor vermelha. O vermelho é um pouco mais forte. Cliquei no xizinho. E aqui eu vou dar um zoom. E eu posso puxar um pouco mais ele aqui pra fora. Temos isso aqui. Pegando a ferramenta Seleção. Cliquei fora. Eu posso colocar ele numa cor que combine com o plano de fundo. O que é que eu faço? Pego o texto. Seleciono o texto. Pego o conta-gotas. Vou aqui na cor pode ser esse verde. Esse verde mais escuro. Coloquei esse verde aqui dessa faixa. E vou pintar ele aqui. Só que o traçado agora. Eu vou pegar a ferramenta Contorno. E vou pegar aqui na ferramenta Balde de Tinta. E vou escolher uma cor um pouco mais clara. Então pego o conta-gotas aqui nessa ferramenta. Vamos pegar aqui esse amarelo. Vê como é que vai ficar aqui. Não ficou muito legal. Deixa eu só olhar. Acho que vai ficar esse aqui mesmo. Vou clicar no xizinho. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar no botão direito do mouse no Contorno. E vou clicar em Separar Contorno. Ou você pode apertar Ctrl K. Feito isso. Posso pegar a ferramenta Seleção. Pra selecionar os dois. Então você clica, segura e arrasta pra selecionar os dois. Caso você tenha dúvidas. Aqui na ferramenta Contorno. Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Durante alguns segundos. Vou escolher aqui a ferramenta Sombra. E vou aplicar um sombreamento aqui. Vou clicar no contorno. Arrastar um pouco pra baixo. E ele vai aplicar esse efeito aqui. Posso puxar um pouco mais aqui pra baixo. Temos esse efeito. Eu posso puxar esse tracinho aqui. Mais pra perto do preto. E ele vai deixar mais escuro aqui. Tá bom? Então olha só. Temos isso aqui. Posso pegar a ferramenta Seleção. Clicar fora. Posso clicar no texto e pintar de branco. Você vai brincando aí com as cores. Tá bom? Vou deixar isso aqui mesmo. E agora eu vou colocar o nome Tequila. Clicar aqui. Colocar o nome Tequila. Pegando a ferramenta Seleção. Eu vou aumentar ele um pouco mais. Eu vou colocar esse texto aqui em outra fonte. Colocar aqui. Deixa eu ver se fica legal na Bebas. Vou colocar aqui na Bebas. Vou colocar mais ou menos aqui. Olha só. Por cima do nome Night mesmo. Vou colocar ela no tom de verde. Tá? E vou pegar a ferramenta Contorno. E vou aplicar um contorno nela também. Só que esse nome Contorno, ele tá com cantos pontiagudos. Como é que eu faço pra deixar isso redondo? Eu venho aqui em cima. Nas configurações. E vou colocar aqui em Cantos de Contorno. E vou colocar aqui Arredondar Cantos. Temos isso aqui. Eu posso puxar um pouco mais pra dentro. Pra deixar mais ou menos aqui. Eu vou pegar a ferramenta Seleção. Eu não tô gostando desse contorno. Tá bom? Pegando aqui a ferramenta Contorno. Vou no balde de tinta. E vou escolher uma cor branca. Vou dar um clique no x. Temos isso aqui. Pegando a ferramenta Seleção. Vou clicar com o botão direito no mouse no Contorno. Separar contorno. E vou aplicar esse sombreamento. Tá bom? Perramenta Sombra. E vou puxar isso aqui. Cliquei e arrastei pro lado. Eu posso clicar nele e arrastar aqui pra baixo. Pra ficar na mesma proporção do nome Night daqui. Pegando a ferramenta Seleção. Tá aqui. Esse texto eu posso clicar e selecionar todo ele. Vou clicar no botão direito no mouse e agrupar. Pra que a gente possa manipular eles depois. Posso colocar ele aqui um pouco mais pro lado. Colocando aqui. Temos aqui esse efeito de texto. Eu posso pegar esse efeito de luz aqui. Clicar nele. Apertar Shift Page Up. Vai pra cima de tudo. Eu posso puxar ele um pouco mais aqui pra cima. Pra dar mais ênfase aqui. Olha só. Que coisa interessante. Posso clicar nas extremidades aqui. E puxar ele aqui mais pra fora. Olha só. Vamos colocar esse efeito pra que ele pegue bastante no nome. Mais ou menos aqui. Tá muito forte. Então eu vou diminuir mais um pouquinho. Tá bom? Colocar mais ou menos aqui. Vou pegar a ferramenta Cortar. Na verdade eu vou pegar a ferramenta Forma. E vou puxar aqui. E vou puxar isso aqui. Tá bom? Por que que eu uso a ferramenta Forma em vez de cortar? Porque se eu cortar. Eu não consigo mais manipular ela depois. Foi o que eu fiz com o Cacto. Eu não consigo manipular ele depois. E aqui se eu quiser voltar ao original. Basta clicar nesse ponto e arrastar. Beleza? Pegando aqui a ferramenta Seleção. Vou clicar aqui nessa luz aqui. Vou pegar a ferramenta Transparência. E aqui. Eu posso puxar essa transparência um pouco aqui. Nesse caradinho aqui. Só regular um pouquinho. Pra tirar daqui. Feito isso. Posso pegar a ferramenta Seleção. Temos esse tipo aqui. Agora temos o Texte em cima. O Night Tequila. Noite de Tequila. E aqui vamos colocar algumas informações aqui embaixo. Vou colocar aqui a ferramenta Texte. Colocar aqui Mulher não paga. Não paga. Pegando a ferramenta Seleção. Vou colocar sempre nas fontes que eu estou utilizando. Olha só. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou diminuir mais um pouquinho. Nessa fonte não tem acento. Então vou procurar outro. Posso colocar aqui na Bebas mesmo. Bebas Newey. Colocar aqui um pouco. Colocar aqui. Mulher não paga. Vou diminuir mais um pouquinho. Colocar aqui. Esse aqui. Eu posso deixar na cor preta. Melhor. Melhor. Vou colocar um na cor branca. Na preta mesmo. Bom. Vou apertar a tecla Mais. Que vai duplicar esse texto. Vou dar um zoom aqui. Vou puxar ele um pouquinho aqui para o lado esquerdo. E vou pintar de branco. Só para dar esse efeito aqui de sombra. Olha só. E aqui já dá para ver melhor aqui o texto. Né. Bom. Temos isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. O valor. No caso. Pegando a ferramenta texto. Vou colocar aqui o RS. O R. Maiúsculo e o cifrão. Que é o símbolo do real. Vou colocar aqui no canto. Vou deixar ela no tamanho bebas. Vou diminuir mais um pouquinho. E vou aproveitar e duplicar ele. Vou dar dois cliques aqui. E vou colocar aqui. R$70. Esses dois zeros aqui. Eu sempre seleciono ele. E coloco ele no tamanho menor. Vou colocar aqui no tamanho 12. Pegando a ferramenta seleção. Posso aumentar ele aqui um pouco mais. Esse RS. Vou colocar aqui no cantinho. Posso diminuir mais um pouquinho. Vou selecionar os dois. Colocar aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora. Vou clicar aqui no direito do mouse. Agrupar. Clicar aqui fora. Vou pegar a ferramenta retângulo. E vou criar um retângulo aqui. Esse retângulo. Eu vou apertar CTRL Q. Para quebrar ele. Posso pegar a ferramenta forma agora. E posso puxar esses pontos. Se eu não tivesse apertado CTRL Q. Ele não daria para fazer esse efeito aqui. Tá bom? Vou fazer esse aqui. Vou só puxar um pouco mais para cá. Esse aqui mais para cá também. Vou dar um zoom. Pronto. Vou pegar a ferramenta seleção. Vou pintar ele de branco. Vou tirar o traçado. Então direito do mouse. Ordenar. Na frente de. Vou clicar na luz aqui. Pronto. Esse que está selecionado. Vou apertar a tecla mais. Para duplicar ele. Vou clicar no x do centro dele. Para ele ficar da sua rotação. E esses aqui. Eu vou puxar nessa setinha reta aqui. Arrastar aqui para baixo. Esse aqui. Eu vou pintar de verde. Posso clicar fora. Clico nele novamente. Vou puxar ele um pouco mais para dentro aqui. E olha só. Temos esse efeito aqui. Agora esse valor. Diminhe mais um pouquinho. Esse valor eu posso colocar outra cor. Tá bom? Vou colocar aqui o amarelo. Só para a gente ver como está ficando. Não ficou legal. O vermelho também não vai ficar legal. Vou colocar na cor branca mesmo. Isso aqui você vai testando. Até você achar. Aí as cores combinam. Tá bom? Então as cores sempre tem que ser na proporção. Aqui da. Do seu conflito. Tá? Nas cores. Bom. O que é que eu posso colocar aqui? Posso colocar aqui a hora. No caso a data. Vou colocar aqui. Ferramenta texto. Vou colocar aqui 26. É uma data fictícia mesmo. Barra. 08. Barra 2020. Pegando a ferramenta seleção. Vou colocar agora. Essa fonte. Vou colocar no tamanho negrito. Vou diminuir mais um pouquinho. E vou colocar aqui. Bem aqui. Vou pintar de branco. Diminuir mais um pouquinho. Quero deixar ela bem pequena. E aqui você. Vou colocar aqui esse outro texto. Vendas nas melhores farmácias. Vendas nas melhores farmácias. Pegando. Ferramenta seleção. Vou diminuir mais aqui. Vou deixar ele também em negrito. E vou colocar aqui. Bem pequeno mesmo aqui. Só para a gente fazer a chamada aqui. Quando ele olhar para o valor. Ele vai ler esse texto menorzinho aqui. Vou pintar ele também de branco. Tá bom? Temos aqui. E aqui você tem a... Coloca mais algumas coisas. No caso. Vamos colocar aqui. O horário. Colocar aqui. 22 horas. O horário. Eu vou colocar só o H. Pegando a ferramenta seleção. Vou colocar na fonte Bebas. Vou puxar ele aqui para o lado. Vou colocar aqui no centro. E vou pintar de branco. Não. Eu acho que vou colocar esse texto aqui. Aqui em cima. Deixa eu só olhar aqui. Onde vai ficar legal aqui esse horário. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Tá bom? Aqui no centro. Para você centralizar. Você pode apertar Shift. Tá selecionado ele. E vou clicar aqui no plano de fundo. Vamos apertar a tecla C. E ele vai centralizar para você. Tá bom? Então eu vou fazer isso aqui. Selecionar esses dois zeros aqui. Não. Na verdade eu vou só separar o H. Vou deixar aqui. 22 horas. Pronto. Temos aqui. Caso. Você queira colocar mais alguma informação. Você coloca também. Beleza? Então eu vou só centralizar esse texto aqui em cima. Eu nem sei se eu centralizei. Então eu vou segurar o Shift. Vou clicar aqui no plano de fundo. C. Centralizamos. Temos aqui. O que é que eu posso fazer mais aqui? Já dei ênfase na bebida. No texto. Eu não vou colocar essa outra fase aqui. Para não ficar muito poluído. Tá bom? E aqui do lado, caso você tenha uma logomarca. Você pode colocar uma logomarca pequenininha aqui. E eu vou pegar aqui só a minha assinatura mesmo. Vou colocar aqui o nome design. Que é o meu arroba do meu Instagram. Então eu coloco aqui. Moodsum. Underline. Team. Pegando aqui a ferramenta seleção. Vou colocar ele em negrito também. Vou diminuir mais um pouquinho. Puxar aqui. E vou rotacionar ele. Segurando o Ctrl. Eu vou rotacionar ele aqui. Beleza? Então eu venho aqui. Vou diminuir mais um pouquinho. E vou colocar ele em uma cor diferente aqui das cores. Vou colocar no amarelo. Olha só. O amarelo combina com o verde. Tá bom? Então temos aqui. Esse outro aqui. Posso apertar Delete. Não vou precisar mais dele. Era só para mostrar a vocês como era o antes e o depois. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar ele. Para você comparar o antes e o depois. Beleza? Vou colocar aqui um do lado do outro. Vou aumentar ele mais. Pronto. Vou apertar aqui F4 só para centralizar. E aqui está galera. O antes. E o depois. Aqui com algum tempo. Estudando. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos aí. É um vídeo um pouco mais técnico. Na verdade para quem já tem uma aula. Já trabalha mais há algum tempo. Mas é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.